Fala moçada, aqui é o Tarsio e hoje a gente vai abrir um plugin para drawcarry muito legal para trabalhar com barras de rolagem, que é o Perfect Scrollbar. O que acontece? O desenvolvedor desse plugin estava trabalhando e precisava de uma funcionalidade para barras de rolagem, na opinião dele, todos os plugins que ele encontrou até então eram insatisfatórios, então ele resolveu criar o próprio, bem comum de acontecer no nosso meio. Então ele criou esse plugin, Perfect Scrollbar, e o disponibilizou com a licença MIT, que na prática significa que a gente pode usar ele livremente em qualquer projeto, projeto comercial, não comercial, enfim, dá para usar e editar à vontade. Então, para ele, um plugin perfeito para lidar com barras de rolagem, tem que ter algumas características, que é o que? Ele não pode alterar o CSS do elemento ou alvo, ele não pode afetar o layout original da página, tem que ser possível customizar a aparência da scrollbar, e se houver alguma mudança de tamanho ou posicionamento do elemento que está recebendo aquela interação, isso tem que ser atualizado, poder ser atualizado dinamicamente. Então, esse plugin, Perfect Scrollbar, ele fez ele com algumas características que batem exatamente com o que ele considerou que fosse perfeito, ele não altera ou adiciona estilo no elemento alvo, não afeta o layout original, é possível mexer no estilo, tem uma função para fazer update. E de quebra, a gente ainda pode usar ele com o mouse wheel, que é um plugin de jQuery muito tradicional também, para mexer com a rodinha do mouse, e ele funciona perfeitamente também com o jQuery Resize, que é um outro plugin muito legal, que dá para a gente mexer aí, as potencialidades usando os dois juntos, aumenta bastante, eu vou pôr a descrição dele, dos dois aí que eu citei aí embaixo, tá? O link para os sites. Então, vamos ver esse demo aqui do site em si, olha o que ele faz, a gente tem aqui um conteúdo, no caso uma imagem, aparentemente nada demais. Quando a gente fizer a interação do hover, olha só, as barrinhas de rolagem aparecem. Um plugin minimalista, tanto para mexer com ele, tanto para codificar, enfim, ele é um plugin muito interessante e fácil de usar. É o melhor estilo de jQuery. Então, primeira coisa é, baixar, baixar o plugin, tanto, aqui ele vai baixar o lado do GitHub, né? Então, ou você pode visitar o projeto, ou baixar daqui, enfim. Você vai descompactá-la em um diretório que seja melhor para você. Um diretório qualquer, aqui, no seu editor de texto, no seu ambiente de desenvolvimento e codificação, Então, abra o que você preferir, eu gosto aqui do Sublime Text. Então, a gente vai ver aqui, uma pastinha com alguns exemplos, uma pastinha com os arquivos minificados, uma pastinha com os códigos mesmo. Basicamente, tudo que você está vendo, você vai encontrar quando descompactá-lo. Com exceção desse arquivo de imagem, que ele está aqui para os exemplos que a gente vai fazer. Então, vamos criar aqui, um arquivo novo, um arquivo HTML, logicamente. Que, vamos dar aqui só um título para ele mesmo. E o que a gente vai precisar aqui? Primeiramente, a gente vai precisar do CSS que ele tem. Então, vamos pegar aqui o minificado, para a gente usá-lo, a versão minificada. Depois, a gente vai precisar do jaker, com certeza, porque ele é um plugin para ele. Depois, o que a gente vai precisar? Do código JavaScript do plugin em si. Mas, como dá para ver aqui, ele já traz, no próprio pacotinho que ele disponibiliza, o plugin junto com o mouse wheel minificado. O que é muito interessante. Porque, quando a gente mexe com barras de rolagem, claro que a probabilidade de alguém usar a rodinha do mouse é alta. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui, usar o arquivo minificado, que já tem o Perfect Scrollbar com o mouse wheel. Tá ligado? A partir daqui, então, o que acontece? Vamos salvar aqui, para garantir o trabalho, né? Qual o requerimento aqui, principal, fora a inclusão dos arquivos, obviamente, para o funcionamento deste plugin? Deve haver um elemento container, para o conteúdo que a gente vai mexer. Então, esse elemento container, se a gente for pegar no CSS, um pré-requisito é que este elemento tenha um position. É um pré-requisito. Aqui, a gente pode eliminar o padding também, porque não é interessante que uma barra de rolagem se misture com o padding, como a gente vai ver. E, a gente tem que especificar a largura e a altura que a gente vai querer esse container. Por exemplo, vamos colocar aqui, uns 600 de largura, com, sei lá, 400 de altura. Vamos lá, e quando a gente está montando uma espécie de viewport aqui, então, não é interessante que haja algo extrapole a essa viewport que a gente está fazendo. Então, o que a gente faz? Dá um overflow hidden aqui. Tá? Então, bem tranquilo. Para quem sabe, o mínimo de CSS não tem nenhum mistério aqui nessas regras, tá? Bem tranquilo. E o que acontece? O conteúdo em si, se no caso, vamos fazer um exemplo aqui com uma imagem, vamos colocar aqui, então, um backgroundzinho, né? Sem repetição, óbvio. Vamos pegar aquela imagem, que já estava reservada aqui, né? O que acontece? Vamos especificar qual que é o total dessa imagem. Porque aqui a gente especificou o que vai aparecer dela. A largura e a altura da viewport, vamos chamar dessa maneira, né? Mas a imagem em si, que se eu não me engano tem 1.200 de largura, e 1.600 de altura, a gente tem que especificar aqui. Tá? A partir disso, vamos salvar novamente, né? Para garantir o trabalho feito até agora. Vamos pegar e mexer com o script propriamente dito. O que acontece aqui? Vamos iniciar aqui, né? Vamos ter certeza de que já podemos usar aqui, né? O documento já está pronto. E a partir disso, a gente vai pegar o elemento container. Que a gente decidiu que o nome seria esse, né? Ponto. Pronto. Pronto. Tá legal? Salvamos. Vamos ver como está ficando até agora. Está abrindo o browser aqui. Olha o que aconteceu. O viewport foi feito. A viewport, não sei. E, quando a gente faz o mouse hover aqui, a gente já pode ver que as barrinhas de rolagem aparecem. Ó. Vamos interagir com as barrinhas de rolagem tranquilamente. Vendo esse belíssimo sorvete. Tá? Como a gente está usando o plugin mouse wheel, já minificado, a gente pode interagir com a barra de rolagem também. Tá? Interessante é o seguinte. A gente tem algumas opções aqui. por falar aqui na barra de rolagem, né? Por exemplo. A gente pode decidir que a gente quer uma velocidade maior para a barra de rolagem. Então, o wheel speed aqui. Vou atualizar a página. Olha só como ela vai estar mais rápida do que antes. Não deu para perceber? Então, vou colocar uns 50 aqui. Tá? Mexendo aqui embaixo. Salvei. Atualizei essa página. Agora deu para perceber. Ó. Vou colocar um. Olha o que acontece. Ele só vai rolar um pouquinho. Estou aqui gastando a rodinha do mouse e o negócio não desce. Tá bom? Vamos deixar uns 50 aqui só para a gente ver como é que fica. Legal. Então, gente. Olha só. Basicamente, já está funcionando. Assim, já dá para fazer, assim, muita coisa, muita interação legal em site aí só com isso daqui que a gente conseguiu até agora. Inclusive, escolhendo a velocidade aqui da rolagem. Muito legal. Ele tem uma outra característica que é o seguinte. Vamos colocar aqui. Vamos supor. Aqui a gente tem o nosso conteúdo, né? Aqui depois, vamos supor que exista, sei lá, um outro conteúdo qualquer. Um texto. Tá? E... Vamos salvar para ver como é que fala. Salvei. Olha só. Apareceu esse texto. Eu só vou mudar a largura aqui para exemplificar o que eu quero mostrar para vocês. Então, eu vou pegar aqui um parágrafo. Opa! PHP não. Eu vou pegar aqui um parágrafo e vou colocar... Que é o elemento parágrafo que eu usei, né? Vou colocar aqui... Menos até. Porque eu quero que a página fique alta, entendeu? Pronto. Agora sim. Olha só que legal. Tem o nosso elemento aqui. Tem o... A viewport, né? Vamos dizer. e abaixo tem um conteúdo qualquer, tá? Independente de qual seja. Então, a pessoa que está interagindo aqui com o elemento que está recebendo a ação do plugin, rolando aqui a barra de rolagem, ela tem acesso a tudo aquilo que está ali dentro. Mas, aqui, ó. Continue rolando a barra de rolagem. Dependendo das necessidades do projeto, é interessante que aconteça o seguinte. Estou rolando para baixo, estou rolando para baixo, mas a página em si não está descendo mais. A interação está, vamos dizer assim, presa aqui dentro dessa viewport. Então, ele também disponibiliza a opção da gente mudar esse comportamento. Simplesmente fazendo o seguinte. Tem um outro parâmetro aqui, que é o... Will Propagation. Que a gente simplesmente vai colocar como True. e olha o que vai acontecer. Atualizei a página. A pessoa está rolando, está rolando, está rolando. Quando ela chegar no final do viewport, vai continuar rolando na página. Quando essa propriedade do como True, quando atinge o limite aqui da rolagem, se eu não me engano, ele faz um Propagation para o elemento ancestral. Então, a rolagem continua. Cheguei no final, atingi aquele limite, continuo a rolagem. É... Bem interessante. Ele não coloca isso como Default, porque realmente, não é em todo caso que isso é desejável, mas caso seja, está aí. Rolei, continuo a rolagem. Viu? Perceberam a diferença? Vou apagar esse True aqui. Olha só. Rolei, rolei. Continuei rolando, não desce o restante da página, mesmo atingindo o limite aqui embaixo. Vou voltar aqui com ela. Agora, ele vai, quando atingir o limite, continuar a rolagem da página. Está legal? Então, só para evidenciar aquela outra característica de um plugin perfeito, que tem que ter uma maneira de atualizar isso daqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui pelo terminal, aqui mesmo, pelo console aqui. Olha só. A barra aqui de rolagem vertical está lá em cima, tá? Vamos editar aqui mesmo, mas dá para sacar o que é possível de se fazer. Chama container, o que a gente colocou. A gente pode usar um scroll topic. E definir, vamos supor, você pode associar isso a um clique do botão, alguma interação, enfim. Definir aqui, 100. Tá legal? Vou clicar, atualizou. percebam que foi alterado em qual parte do report que a imagem está. Só que, isso causou, o plugin se confundiu. Ele agora, olha onde está aparecendo a barra de rolagem. Para isso, ele já tem, nele próprio, uma maneira de atualizar isso. O que acontece? A gente pega aquele mesmo elemento, chama, como se estivesse iniciando o plugin, só que a gente vai passar um parâmetro de atualizar. Entrei, pronto, voltou ao normal. Tá legal? Então, se for preciso fazer algum tipo de alteração que vai movimentar isso ou alterar a largura ou altura do container em si, o que a gente faz? Primeiramente, faz o que tem que fazer e no mesmo comando lembrar de chamar a função de atualização do próprio plugin. só lembrando aqui também que ele admite não precisa ser necessariamente a gente trabalhar com uma imagem, por exemplo. A gente pode trabalhar com texto aqui nesse container. Vou colocar bastante texto aqui. Bastante texto. Só que, nesse caso, a gente não precisa especificar uma largura e uma altura. o próprio conteúdo vai editar isso. Não é necessário. Atualizei aqui. Pode ver. Tá aí. Deixa eu tirar aqui o Will Propagation só para a gente ver. Atualizei. Então, tá aí. O próprio conteúdo digita qual vai ser a rolagem aqui do nosso container. Tá legal? e como característica final para um plugin desse perfeito tem que ser possível estilizar da maneira que o projeto pede. Então, o que acontece? O CSS dele está aqui no código na partinha que ele disponibiliza. Vamos fazer o seguinte. Vamos mudar aqui o style aqui para esse para a gente poder fazer uma brincadeira. Logicamente, não é recomendado que se altere o arquivo ou o código original que vem com ele. Então, você no CSS do projeto você sobrescreve essas regras aí. Só que é só para a gente brincar aqui. Então, o que acontece? Aqui estão as regras. Você analisa depois é bem tranquilo. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Então, por exemplo, aqui vamos colocar aqui vermelho a cor do escopo. Atualizei. vermelhinho. Esse daí bem tranquilo, bem fácil de mexer. Inclusive, dá para fazer coisas bem legais como, por exemplo, um código aqui que eu já tenho separado. Esse aqui vamos fazer aqui uma coisa diferente. Atualizei. Olha a barrinha como apareceu. Entendeu? Então, ele permite que se estilize à vontade como será a sua aparência. Isso aqui eu fiz lá no site Patternify, uma coisa assim. Eu coloco aí o link depois para vocês verem como é tranquilo de criar esse tipo de valor aqui para o nosso background. Então, moçada, é bem tranquilo de mexer com esse plugin. Ele é muito fácil, ele é minimalista, o que me agrada muito e dá para conseguir efeitos e interações excelentes em qualquer site usando o Perfect Scrollbar. Tá legal? Então, muito obrigado, a gente se encontra pela web e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto